É seus olhos azuis, para os olhos azuis, lugar claro assim. Música Já fizemos os três passeios, a gente parou para ver a vida marinha, os morais, depois os selos do mar, e aqui é El Cielo, olha isso. El Cielo, vuelve o descanso! Vem aqui! Uuuuh! Todo esse passeio a gente fez com a Paula, ela é uma oficina, ela que organizou tudo para a gente, esse e os outros passeios que a gente veio fazer, eu estou apaixonada, a gente veio com este catamarã, open bar, antes dos mergulhos a gente só toma alguma coisa sem álcool, depois desses mergulhos vai ser um open bar com álcool, e aí a gente vai parar para Albuçá, que também está aqui, depois a gente volta para a Playa del Carmen, para pegar o ferry e voltar, né? Então é isso, eu estou amando! Agora é isso, é paraíso! É paraíso! Música 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 Música